O grande bloqueio atmosférico pode ser observado aqui nas imagens de satélite é justamente esse sistema que está segurando as frentes frias no Rio Grande do Sul, onde não para de chover. A gente vai ter, ao longo das próximas 24 horas, um dia muito ensolarado em Mato Grosso do Sul, Mato Grosso e Goiás, praticamente não chove nos três estados. A temperatura pode alcançar 38 graus em cidades como Sinop e 36 graus na capital Cuiabá. E a gente não vê chuva significativa agora nos próximos dias e dá para a gente dizer que esse mapa vai ser uma tendência para maio todo.